Pressiona, pressiona, pressiona A função desse botinho O encargo tá desenhando E pega de ladinho Pressiona, pressiona, pressiona Ó a soquinha, ó a socaiola Tô onda em casa Tira quebradeira E bato da vinha quebrada O barbão já tá aceso E eu já tô bem preso Pegue a deira do momento, tá? E não foi rave Só quem tá feliz Tira o Brasil no chão Cê tá feliz Vai, sai do chão Vai, vai, vai Isso é a decisão de Duzão Pressiona, pressiona E quebra de ladinho Pressiona, pressiona A função desse botinho Pressiona, pressiona O encargo tá desenhando E quebra de ladinho Pressiona, pressiona A função desse botinho Pressiona, pressiona E quebra de ladinho A função desse botinho Pressiona, pressiona Não vai, vai Você tá feliz Ou um sentimento Obrigado.